O que é de sniper dá pra derrubar? Dá pra derrubar nele não, pô? De cria? Paradinho lá. Ó, derrubei um. Manifrei lá, boa. Quase finalizado. Derrubei, derrubei. Nossa, derrubou o outro. Matei, boa. Boa. Primeira vítima, foi. Ih, eu só tenho uma bala de sniper. Alguém tem? Eu tenho, toma aí, ó. Ah, caixa de munição, pô, nossa. Profissional, né? Ah, pô, outro patamar. Não, dava com a coroinha na cabeça do caçada. Ah, bom que não aparece o nome do Dava, né, também, né, na coroa. Pros outros. Aparece meu nome pros outros? Ah. Nossa, imagina. Ah, sim, verdade, não aparece aquele procurado ali, né, David Jones. Ah, pelo menos, né, porque porra, vou te contar, hein. Ah, eu olhei no mapa, tem vários, ó, se tu olhar. Ah, entendi, legal. Vários reizinhos aí, de verdade. Vários reizinhos. Cara, eu vou ficar em tocar porque eu não quero correr o risco de tomar um. Ah, sim, né. Um tiro no coco, né. Que helicóptero lá, será que eu pego? Pega não, bro, fica quieto aqui, vamos segurar a onda. Só um pra testar a sorte, já não vou atirar mais, não. Vamos lá. Dois minutos. Caraca, são cinco... Cinco minutos, cara. Puta merda, hein. Tá onde? Tá dentro do... É, tá lá no... Não, tá na rua. Ah, tá. Vou sentar no prédio da esquerda agora. Vou sentar no prédio da esquerda agora. Ah, dá. Outra novidade aí que falaram aqui no chat pra te lembrar é que dá pra dropar a arma, né. Ah, é. Fica naquela... Na úria da pistola quando volta do Gulag. Interessante. Os amigos podem dropar, né. É. Pô, ninguém vai querer contestar o rei? Que não. Vamos ganhar então quatro mil, né. Pô, a gente tinha que ganhar um... Um bilhetinho e sair da livre da prisão, irmão. Pô, ia ser fantástico, né. Correu a qualquer momento, volta, pô. Ia ser fantástico. Ah, e gente, no outro prédio aqui do lado. Naquele que a gente pegou o teu colete. Segura, cara. 30 segundos. Não tem porquê. Não, não. Estão em cima. Derrubei um aqui do lado. Tá ali, ó. No azul. Eu vou segurar aqui, porque eu não quero... Não, não. Pode segurar. É só ficar com a coisa agachada. A gente não tem como subir aqui, voando ali. A gente tá mais alto aqui. Não, mas não sei. Se o cara me derrubar, já conta ou não? Eu tenho que me matar. Não, não. Eu aceito matar, é. Só aceito finalizar. Tá. Opa. Voaram aí, ó. Olha o voadem. Pega o voadem. É o pombo aqui, velho. É o cara doente, cara. O maluque engraçado. Ainda caiu na caçada. Ai. No outro prédio, eles ficam tão violento, hein. Aham. Tem dois lá, pelo menos. Foi, foi. O Johnny sobreviveu. Bom trabalho. E agora? Ó, ganhamos dinheiro, hein. Ganhamos. Usa aí, Nortz. Recupera aí. Esperando. Onde você tá atinando, Bruno? Ah, estou aqui. Caralho, estou aqui. Do lado. Caralho. Quebrei o colete do maluquinho de boné. O que vocês querem fazer? Lá pro porto, hein, prisão. É, acho que a gente tem que ir vazar aqui. Vamo vazar aqui. Vamo voar então? Vamo. Voadem. Vou pegar minha Claymore aqui. Já estou cheio. Quem tem sobrenome é alguém famoso, né? Arbit de futebol, alguma coisa assim, não. É um árbitro. Voadem. Voadem, né? Vamo voadem. É, vê se tem uma loja aí pra gente comprar mais placa aí. Tem. Tem aquela da... E o self também. O nosso não tem self. A defesa da montanha ali. Ah não, tem self sim. Droga de self. Ah é. Então vamo vantar, né? Vamo vantar. Quer dizer, eu vou comprar placa pra ficar full de placa. Não, a gente tem que pegar esses... Tem um reizinho ali no caminho, viu? Por aí. É, tem um reizinho ali campeonando na safe. Acho que você ganhou um kit de reanimação. Não, Rafael. Eu já tinha um kit de reanimação, mano. Ah, isso podia ser interessante, imagina. Se tá todo mundo vivo, todo mundo ganhou self, sabe? Aí seria algo interessante. Quem tá vivo ganha o self, quem tá morto volta dos mortos. Quem tá morto volta dos mortos. Tá, vou comprar uma placa, ó. Comprei placa. Dropei aqui. Quer soltar esse aí e comprar outro, Nortis? Todo mundo full de placa? Não, vou pegar. Cadê? Eu tô com cinco. É, então vou comprar aqui. Comprei aí. Pega aí, ó. Eu acho que tem pra encher os dois aí. É... Isso. Eu tô com oito também. Ah, lembrando que aqueles caras que a gente tá trocando tiro vão aparecer atrás da gente já já. Certamente. Vou estourar o helicóptero. Vai. Tem gente lá, vocês viram? Caraca! Boa! Mas eu roubei... Ó, tá aqui, ó. O cara aqui, o cara aqui. Acertei. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Lá no vermelho. Viu? Boa! Acho que só tem um em pé, não? Ou ele reviveu? Eu só vi um. Acho só aquele lá que entrou. É o ex-rei, né? É o ex-rei, né? O que sobreviveu a caçada lá, se eu vi. Quer avançar ou quer ir pra safe logo? Não safe, não safe. Acho que a gente pode ir indo, é. Deixa eu desfilar aí. Você tá com gosto também, né, Norts? Aham. Tá bugado um reizinho, ficou bugado aqui. Parece que ele tá marcado no mapa, mas não tá. Morreu já. Ou acabou o tempo, sei lá. Tá bugado um reizinho. Querem pegar aquela bandeirinha ali do lado, ó? Eu, eu, eu acho bom. Sniper mirando aqui lado, viu? John, tá. Lá de trás. Vem no coliste dele pra ele entrar e ficar triste. Fica esperto aí, né? É. Pokémon Clamer no caminho ali. Isso, boa. Haha. Ó, veio o Balimin, veio o Balimin. De lá, de lá. De trás, de trás. Ai, me acertaram. Não, não é. Acho que não é de lá não, é de outro lugar. Maquei, maquei. Esse aí tá mais perto já, né? Sim. Eu vou, eu vou rilar, hein? Vambora. Adicionaram o novo armeiro, Buru. Dá uma olhada depois. Como assim, Mar? Será aquela parada que eu falei lá? Que eu não sabia falar direito e tal? Mas pra gente não serve de nada esse. É. Cuidado. Caraca, meu boneco não passa aqui. Se alguém achar a placa, me avisa, hein? Tá. Placa aqui no caminhão. Blindagem corporal aqui. Porra. Calma aí, calma aí. Ai. Que que foi? Que que foi? Ah, ia esperar fechar, né? Nossa, olha o próximo save aí. Prisão. Não, prisão. A estratégia é casinha. Vamos embora. Vamos tentar... Eu acho que a gente pode mandar aqui, além da... Por baixo? Por baixo lá? É. Vamos, foda-se. Vamos, porra. Quer ir com o carrinho? Carro e caminhão. Não, vamos a pé mesmo. Carro e caminhão. Beleza. Operações táticas. A parada é só não ter alguém camperando lá dentro, que é muito raro acontecer isso. Muito chato esse jogo. Tem um rei lá no meio. É, o rei dele deve estar em cima, né? Não, tá lá no meio da prisão, né? Ah, não, tá no meio da prisão, cara. Olha isso. Caraca, fechou prisão total, mané. É. Cuidado, pode ter vagabundo, mano. Aí o bagulho é a gente pegar o norte, subir a prisão aqui por baixo, né? Matar esse rei, provavelmente. Aí a gente vai pegar uma situação ali que tem uma portinha pra ver quem tá fazendo o mesmo caminho que a gente e duas saídas lá em cima. Aí dois ficam na saída e um segura atrás. Uhum. Isso é ao vivo sim, Angus. Live é ao vivo, pô. Live é ao vivo, né, cara, pô. Espera um pouco, cara, que o nosso tá um pouquinho atrás. Tá. Cara, só quero saber onde esse reizinho tá, mano. Tá 40 metros por alto. Vem por aqui, ó. Vem por aqui. Ó o gulagzinho. Ah, me falaram também que se você for onde tem um gulag no mapa, na teoria, se você botar o radarzinho lá, aparece os cara dentro do gulag. Ah, maneiro. Eu acho que o reizinho já tá lá em cima, hein, Norte. Tô vendo aqui. Vocês que deram uma porrada na porta? Não. Porra, então tem gente aqui, ó. Tem. Aí é bad. Aham. Tem vant? Ah, já usou. Tá rodando vant aí. Aham. Ó, o reizinho tá ali em cima. É, ele tá em cima aqui no gulag. É, ele vai sair agora dessa última parte. Saiu pela... Porra. As crianças fazendo perraça. Vai pro seu quarto. Aí sobe putão assim. Tá, tá, tá. Ó. Tão tretando. Aqui, aqui, aqui. O que é isso, cara? Nossa, eu dei muita bala nele. Eu dei muita bala. Eu dei muita bala. Peguei. Esse cara morreu direto? Esse cara morreu direto. Tá. É um perdido aí. Acho que eles vão fazer a mesma parada de... Vamo lá, vamo lá no Bruno, né? Tá por baixo e sai aqui na gente. Então tem que olhar a traseira. Como é que ele chegou lá o DJ? Eu tô perdido aqui. Não, vai subir nesse cara só. Eu também não, cara. Só o Bruno conhece essa porra. Tem que subir de novo? Tu tem mais a escada? Ah, ele desmota o cara no verde, é. Tá, então só ele. Se achar a placa aí, marca pra mim, por favor. Eu acho que tem no corpo dele. Não sei se peguei todas. Não tem não. No corpo dele eu peguei. Tem quantas placas você tem? Tem oito. Eu tô com cinco. Seis. Ó, essa porta eu acho que vem um time daí de dentro. Fazendo a mesma... Deixar o Claymore aqui. Vamo botar várias Claymore aqui, ó. Toma aqui. Tem logo três aqui, vai explodir tudo. Pelo menos a gente vai ouvir. Aí um vai ali pela outra escada, vai lá pela outra escada dava. Hum. Ó, tem um baú fechado aqui. É isso. Tô pensando que é crocodilagem, hein. Crocodilagem. Esse baú fechado aqui, hein, Bruno. Vai deixar aí, né. Acho que vou deixar esse baú aqui, hein. Ó, não tem ninguém aqui na porta em rola, não. Mas o que a gente faz, então? Não, aqui na minha concepção é te segurar até ver onde vai fechar aí. Se vai fechar na prisão, se vai fechar lá fora. Vante inimigo acima. A gente segura aqui, a gente pega quem tá vindo por dentro da prisão. E ninguém aqui de fora vai meter a cara, só se for maluco. Bora. Tático. Tá, fica vocês dois aí que eu vou ficar aqui pro outro lado. É que a frente da prisão vai morrer agora, né. Se for vir gente da frente da prisão, vai vir agora. É, exatamente. Não vem mais. E ali onde tá de verde, se a gente for aqui por dentro, tem uma janelinha também que a gente pode voar, entendeu? Uhum. Aí o que eu acho, se o safe já sair completamente da prisão, acho que a gente já tem que adiantar na hora. Uhum. Porque ficar ruim pra voar depois. Mas se ainda tiver um pedacinho aqui é bom te segurar, porque se fechar aqui em cima... Ó. Lá na frente da prisão, isso. Eu acho que os caras tirando é alguém que tá tentando entrar na prisão. É, embaixo. É, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Ixi, tão tretando. E aqui em cima? Nossa, já fechou. Só tem um pedacinho safe. Só tem uma torre safe. O cara achou... Quer vazar logo? E aí? Não sei, viu? Bruno. É. Cara, lá naquele pedacinho eu acho que tem janela, ó. Não tem? Deixa eu ver se é lá. Não, lá tem uma torre. Dá pra pegar aquela torre lá, ó. Será que não tem gente lá? Não, certamente tem. Não sei. Os caras tão aqui em cima, né? Não vou mandar aqui, ó. Toma. É, os caras tão... Tem um embaixo, na... Tem um embaixo aí, Norts. É, tem uns que tá vendo dois ali embaixo. Os caras tão fazendo aquela estratégia. Tomara que a Claymore mate. Ó, a Claymore pegou. Ó, a Claymore pegou. Derrubou o cara lá. Quer ir lá matar esses caras, Bruno? O Claymore acabou de derrubar. Bora adiantar, bora adiantar aqui pra vocês subir aqui logo. Derrubou o cara, Clay... Não, derrubou. Sempre tem, cara. O cara tá falando... Boa. Boa. E agora? Tem que ir lá pro verde agora. Eu tenho o smoke também. Vou tacar a outra lá. Caralho! Nossa! Tem até atrás da gente! Socorre, 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 socorre. Socorre, socorre, socorre. Tomei muito dano. Boa, smoke. Que isso, cara! Ah, cara! Aonde? Sei lá, cara. Ah, é aqui na escadinha. Ô, Norts, na minha frente. Na escadinha de metal. Eu já vou pular. Já vou lá pra baixo, hein? Corre, corre, corre. Vem, Bruno. Eu dou cover. Aqui. Boa, Norts. Ah, é. Tô tentando me atirar aqui. Cara, eu fui lá pro outro lado na negativa. Bora. Segura aqui, Norts, pelo menos da mão. Nossa! Tem que tá seco. Ai, tem cheio aí, Norts! Na porta! Peguei. Foi. Boa, garoto. Pega a placa. E aí, Dava. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Dava tá onde? Ah, tá lá embaixo. Tem um cara aqui, ó. Cuidado, Norts. Tem que pular por aqui, ó. A única forma. Beleza. Lá dava, marquei. Merda! Não dá pra subir essas... Não dá pra subir essa pedra! Cadê um cara aqui? Nossa! Tem gente na janelinha. Cuidado. Eu levei um aqui. Cadê você, gente? Atrás, Norts. Atrás. Matei um cara que tava vindo de paraquedas. Ai, ai, ai! Tô meio de trás! Merda! Aí, daqui daí, Norts! Seu lado! Seu lado aí! Me deitou, safado. Vocês contam três. Segura! Não tem selfie não? Não, não, não. Eu vou... Me deixo, me deixo. Ó, tem gente pra aí, Norts, obviamente, né? Será que foram aqueles que a gente tava atirando lá de cima, Norts? Ali pra esquerda? É, é. Eles, ó. Tá. Ó, dá pra me salvar aqui, ó. Um vem deitadinho. Vem cá, vem cá, Dava. Vai lá, Norts. Só vai lá. Não tem as placas. Calma aí, come aí, Bruno. Calma aí, Norts. Para, para, Bruno. Boa. Valeu, Dava. Usa a placa aí. Eu tô usando. Tem uma avançada aqui já. Tá com o C4. Minha. Derrubei um. Na desROB. Outro no mesmo lugar. Me defoleixo. Deu bem? Não, não. Tá derrubado, tem que... Ué? Ganhamos. Porra! Vambora, time! A fuga louca da prisão Fuga louca da prisão Prison Break Épico Essa aqui foi de foda A fuga da prisão